Meu quintal, vamos tocar uma moda aí Vamos lá, a música é nossa É Como é que é a introdução? No quintal da minha casa Entre os pés das goiabeiras Armava a rede rajada No clarão da lua cheia E ouvindo o canto estridente Nos grilos lá nas canhadas No céu, estrelas cadentes Na lagoa sapaiada No céu, estrelas cadentes Na lagoa sapaiada É o cantar da natureza Nesse chão da minha terra Pedaço abençoado Aonde meu Brasil se encerra É o cantar da natureza Nesse chão da minha terra Pedaço abençoado Aonde meu Brasil se encerra Onde foi terras paraguaias Onde foi terras paraguaias No quintal da minha casa Entre os pés das goiabeiras Armava a rede rajada Do clarão da lua cheia E ouvindo o canto estridente E ouvindo o canto estridente Dos grilos lá nas canhadas No céu, estrelas cadentes Na lagoa sapaiada No céu, estrelas cadentes Na lagoa sapaiada É o cantar da natureza Nesse chão da minha terra Pedaço abençoado Aonde meu Brasil se encerra É o cantar da natureza Nesse chão da minha terra Pedaço abençoado Aonde meu Brasil se encerra Onde foi terras paraguaias Neste meu país irmão Estado suma do grossense Aqui está meu coração Está Estado suma do grossense Aqui está meu coração Parapampam 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 Parapapera Aê! Que beleza! Música nossa!